Pronto, então essa é a nossa agenda, a gente vai falar primeiro sobre o contexto de marketplace aqui no Brasil e vamos passar para as nossas dicas bem diretas ao ponto de como vender mais e por fim abrindo para perguntas de vocês. Então, o marketplace no Brasil começou a expandir fortemente há dois anos, que os grandes magazines de e-commerce criaram esse modelo aqui, começaram a oferecer esse modelo, então é muito novo, está todo mundo começando, é novo para os próprios marketplaces, é novo para vocês, lojistas e também, claro, para o cliente que também está se acostumando a comprar nesse modelo de negócio. O objetivo do marketplace, a grande vantagem que ele traz para um lojista, é o acesso ao tráfego dos principais e-commerce do Brasil. Então, do dia para a noite você tinha uma quantidade determinada de acessos no seu site e aí você passa a ter milhões de acessos que os marketplaces oferecem para os seus produtos. E a ideia disso é gerar cada vez mais vendas. Uma outra vantagem de estar no marketplace é a confiança do consumidor. Então, os marketplaces, em geral, eles têm marcas muito conhecidas, que os clientes já estão acostumados a comprar, então isso influencia positivamente para gerar as vendas. Então, muitas vezes o cliente deixaria de comprar numa loja, porque não sabe que loja é essa, não está acostumado, se tiver algum problema na compra, ele não sabe se vai conseguir falar com alguém para resolver o problema dele, que nem sempre é uma verdade, mas o cliente pode pensar isso e dentro de uma marca conhecida, de um marketplace que tem essa marca, o cliente fica mais estimulado a comprar. O outro ponto que é interessante de vender via marketplace é a questão do investimento inicial. Então, diferente da maior parte dos projetos que geram venda, o marketplace não tem um investimento na frente, você não precisa pagar para estar no marketplace. Então, é um modelo de comissão por venda. Então, você só paga se você fizer negócio. Então, quase todos os marketplaces trabalham dessa forma, as comissões variam muito pouco entre os marketplaces, pode ter alguma variação entre categorias de produtos, porque tem categorias que tem uma margem maior, outras tem uma margem menor, o nível de parcelamento também influencia na comissão que é cobrada pelos marketplaces, mas em geral esse é um modelo que facilita muito para vocês, lojistas, fazer a administração dessas vendas. O outro ponto é o custo de uma venda dentro do marketplace. Então, às vezes o lojista recebe uma proposta de comissão e se espanta, acha que essa comissão é muito alta. Mas eu queria também deixar claro aqui para todo mundo o que normalmente está incluso dentro dessas comissões. Não é uma regra geral, mas é o que costuma-se fazer no mercado. Então, dentro de uma comissão já estão inclusas uma série de custos que você tem no seu site hoje e por vender em marketplace você deixa de ter. São eles. O custo do meio de pagamento, principalmente o custo do cartão de crédito, que é um custo alto. O custo de antifraude. Então, quando um pedido chega para vocês de um marketplace, normalmente ele já chega aprovado, ou seja, já passou pelos modelos de antifraude dos marketplaces. Se você tiver algum problema para receber esse valor, isso fica para o marketplace, esse custo. Então, você não tem custo de chargeback, você não tem nenhum problema em relação a fraude. E o maior custo de todos, que muitas vezes não é levado em consideração, é o custo de antecipação das compras parceladas. Então, é muito comum que os marketplaces façam pagamento para vocês de forma antecipada. Como é que significa isso? O cliente compra em seis vezes, em oito vezes, em dez vezes no marketplace, vocês vão receber isso à vista, ou num prazo médio de 20 dias, 30 dias, no máximo. Isso tem um custo muito grande, esse custo de antecipação, principalmente com a taxa de juros do jeito que está no Brasil. Então, esse custo de antecipação está totalmente ligado com a taxa de juros e é um custo que você deixa de ter. E um outro custo adicional é o custo de marketing, o custo para trazer os clientes para o site, para converter essas vendas. Então, na hora de entrar no marketplace, o que vocês têm que fazer é somar todos esses custos que vocês têm no site de vocês. Nem cheguei a falar aqui, mas é também importante somar o custo da plataforma. Então, você tem uma plataforma de venda que você tem que manter, você vai ter um time de tecnologia, ou vai pagar para um terceiro. Isso é importante colocar na conta. Então, somando todos esses custos, você tem que olhar para o custo do marketplace e ver o que é mais barato, o que é mais caro. Em geral, vender via um marketplace vai ter uma equação de custo mais interessante para vocês. O último ponto que muita gente pergunta é quem pode vender nos marketplaces. Então, a maior parte dos marketplaces hoje, eles estão trabalhando somente com pessoas jurídicas. Então, a pessoa física ainda não pode vender. Claro que tem alguns que aceitam. Mas esse webinar aqui, ele está muito focado na pessoa jurídica, quem tem um CNPJ. E, como o mercado de marketplace é muito novo, os próprios marketplaces ainda estão se adaptando para conseguir aceitar uma quantidade maior de lojas. Então, é comum também ter uma fila para a subida de lojas novas. Então, cada marketplace tem seu critério. Alguns vão privilegiar determinadas categorias de produto. Outros vão privilegiar outros. Outros vão focar primeiro em lojas maiores, porque a tendência de trazer mais produtos e gerar mais resultados para eles é maior. Mas, em princípio, qualquer loja poderia vender. Um outro filtro que é comum os marketplaces fazerem é identificar como que é a avaliação de uma loja em órgãos externos. Por exemplo, um EBIT, um reclame aqui. Porque quando um marketplace se abre para um lojista terceiro, um parceiro de fora vender seus produtos dentro das suas marcas, a imagem desses marketplaces também está em jogo. Então, é uma preocupação grande dos marketplaces não manchar as suas marcas e, por isso, alguns usam esse critério para entender se os lojistas têm uma capacidade boa de entrega, se eles atendem os clientes, se não têm muitas reclamações e por aí vai. E também o marketplace aceita uma série de categorias de diferentes tipos de lojista. tem o lojista que é simplesmente um varejista, ele compra e vende produtos. Tem o tipo de lojista que é o distribuidor, então ele está acostumado a fazer o meio de campo entre a indústria e outros varejos, mas ele já tem ali o canal, ele já tem os produtos, mas ele não tem expertise do varejo. Então, ele usa um marketplace que já tem essa expertise do varejo, já tem o tráfego para poder fazer as vendas direto ao consumidor final. E também existe uma tendência dos próprios fabricantes dos produtos entrarem nos marketplaces. Então, esses três caminhos têm acontecido com uma frequência muito grande. Vamos lá. Então, agora eu queria passar para as dicas em si, são dicas bem práticas e vou começar pela integração de uma loja, de um parceiro, dentro de um marketplace. Existem quatro formas de fazer essa integração. A integração pode ser de forma que a gente chama manual, que é a integração via os portais administrativos dos marketplaces. Em geral, o marketplace vai oferecer para o lojista um portal, onde ele acompanha as vendas dele, onde ele pode cadastrar novos produtos, ele pode fazer o download dos pedidos, ele acompanha toda a gestão financeira da loja, os montantes de repasse, ele tem ali também um módulo de saque para fazer o atendimento off-clean. Então, você faz ali de até 100 pedidos por semana, é algo administrado, você começa a crescer muito, vai ficando cada vez mais difícil e é importante partir para um modelo mais automatizado, que vai gerar menos trabalho e vai gerar uma chance menor de erro. E aí, os marketplaces também oferecem as APIs, que são as integrações com sistemas diversos. E fazendo a integração via API, você pode usar desde a sua plataforma de e-commerce, então é importante no momento de escolher uma plataforma entender se ela já está integrada com os marketplaces, que é um ponto fundamental, você pode buscar um segmento que também começou depois, que o... voltou aí, pessoal? Legal, obrigado. Aonde que vocês perderam? O slide de integração? Ok, sem problema, vou voltar. Então, voltando aqui para a parte de integração manual, é aquela integração que você faz via o portal administrativo do marketplace. Então, quando você coloca a sua loja dentro de um marketplace, você vai ter um login e senha num portal, que ali você vai poder acompanhar os produtos que você tem cadastrados, acompanhar as suas vendas, acompanhar, fazer o atendimento do saque, quando chegar alguma reclamação, ou algum cliente precisar de alguma informação. Tem um módulo financeiro, você acompanha os repassos que vão ser feitos do marketplace para a sua loja. E você pode fazer toda a gestão dos seus produtos e dos seus pedidos ali. Então, desde cadastrar produtos individualmente ou de forma massiva, via planilha, até você fazer o download do pedido e depois fazer o acompanhamento, que a gente chama de tracking do pedido. Porque sempre num marketplace, você vai ter que reportar para o marketplace aonde está esse pedido. Então, você emitiu a nota fiscal, você vai ter que mandar a chave da nota, vai ter que mandar o código de rastreio e, por fim, informar o marketplace que o pedido foi entregue ao cliente para que possa ser dado a baixa daquele pedido. Tudo isso é possível fazer via esse portal, só que não funciona para quem tem um volume muito grande, porque é um trabalho muito grande, você tem uma chance maior de erro. Mas se você tem ali até 100 pedidos, mais ou menos, por semana, é algo totalmente factível, tem muitos lojistas que usam e não tem problema nenhum. Então, é um formato que funciona, às vezes, para começar mais rápido, enquanto a integração não está pronta ou, como eu falei, para os vendedores, para os lojistas que não têm uma quantidade tão grande de pedidos ainda. Espero que cresçam muito rápido também. E a gente tem outras formas, que são as formas que a gente chama automatizadas, que são APIs, que são códigos que são disponibilizados pelos marketplaces, para que seja feita uma conexão direta com o lojista, seja via plataforma, seja via integradores de marketplace, seja com o site próprio do lojista. Então, passando rapidamente por cada um deles, a integração via plataforma, a integração via plataforma, é quando você tem que entender se a sua plataforma já fez essa integração com o marketplace. Então, isso é fundamental, no momento da escolha de uma plataforma, entender isso e com quais marketplaces que essa integração já foi feita, porque a partir do momento que você está em uma plataforma integrada, você começa a vender na sua loja e, se você tiver um contrato com o marketplace, você também vai escolher os produtos que você quer enviar dentro da sua plataforma e, rapidamente, esses produtos chegam para o sistema do marketplace. O segundo caso é por integradores. Então, surgiu um segmento a partir dos marketplaces, que são empresas que são especializadas em integrar lojas em marketplace. É só isso que elas fazem. Então, elas se plugam na sua loja e te colocam em todos os marketplaces e você consegue fazer uma administração centralizada do que está acontecendo, o quanto você está vendendo em cada marketplace. Isso também facilita muito o trabalho de administração das suas vendas no teu site e em todos esses canais que estão disponíveis aí no mercado. E, por fim, você pode fazer também uma integração direto no seu site. Qual é o ponto negativo da integração direta no site? Você tem que ter uma equipe de tecnologia que vai fazer a manutenção dessa integração, porque essas APIs dos marketplaces, elas podem mudar. Então, se uma API muda, você vai ter que rapidamente conseguir fazer essa alteração no seu sistema. Os integradores de marketplace, eles vivem disso, então, naturalmente, eles fazem a adaptação das APIs muito rápido e as plataformas também. Então, em geral, é um caminho mais interessante fazer essa integração pela plataforma ou por integradores. Eles vão cobrar por isso e os custos variam muito. Não adianta eu falar aqui, acho que vale vocês irem atrás desses fornecedores para levantar esses custos, mas, em geral, são custos que valem a pena pela facilidade de administração que você economiza com a quantidade de pessoas que você vai ter dentro do seu time para administrar a venda via o marketplace. Vamos passar agora para o próximo ponto, que é a questão da carga de produtos. Para quem já vende em marketplace, é uma pergunta. Bom, eu vou seguir. Ok, então, eu vou seguir com a apresentação e, no final, eu abro para perguntas e exploro todos os tópicos que vocês acharem interessantes. Ok? Então, vamos lá. Vamos falar aqui sobre a carga de produtos. Esse é um tópico super importante. Hoje, como eu falei no início, os marketplaces ainda têm pouco tempo de operação. Então, é comum que exista uma fila para subir os produtos. Quem já vende em marketplace, provavelmente, deve estar passando por isso. E o que vocês podem fazer para tentar mitigar isso e subir os seus produtos mais rápido e com uma qualidade melhor? É comum que os marketplaces tenham um manual de como subir produtos. E não é tão comum que o lojista explore esse manual. Então, acho que a primeira coisa, quando entrar no marketplace, caso vocês não tenham recebido esse manual, é pedir o manual e ler o manual. Investir um tempo. Não é nada muito complexo. Mas o que acontece? Cada marketplace tem sua política. De como deve estar o título do produto, de como está a imagem do produto, a descrição, como você manda a ficha técnica. Em geral, não varia muito, mas tem algumas particularidades entre os marketplaces. Então, é uma coisa que vale dedicar um tempo, porque vocês vão economizar muito tempo depois para corrigir produto ou para conseguir entrar nessa fila e conseguir colocar os produtos mais rápido nos sites. E aí, tem alguns pontos que é importante entender. Que por mais que a sua plataforma ou integrador que você contratou já esteja plugado num marketplace, você tem que sempre checar se as informações estão chegando de forma correta para o marketplace. Então, não dá para confiar 100% que você vai apertar um botão e vai chegar tudo tranquilo. Vocês têm que fazer teste. Sobe alguns produtos, vê se está tudo certinho. Se não tiver, aproveita, corrige antes de fazer uma nova carga de produto. Porque, às vezes, é melhor começar um pouco mais devagar, garantir que está tudo certinho e depois expandir e começar a mandar o teu volume completo de produtos para os marketplaces. E aí, tem alguns detalhes. Eu coloquei aqui um exemplo, porque a gente pode passar aqui duas horas falando sobre como enviar produtos e a gente não iria passar pelos outros tópicos, mas é um exemplo simples. Imagina que a sua loja é de alguma vertical. Nesse exemplo aqui, é uma loja que vende óculos. Então, quando você vai escrever o título dos itens, o título dos produtos para colocar no seu site, você já parte do princípio que o cliente que visitar o teu site está procurando óculos. Então, nesse caso aqui, o vendedor colocou somente o nome da marca, o modelo e o código. Só que quando você manda isso para um marketplace, o marketplace normalmente trabalha com diversas, dezenas de categorias de produtos. Então, é muito importante que você especifique melhor que produto você está vendendo. Então, nesse caso, faz sentido você colocar o nome do artefato antes. Então, nesse caso, seria óculos de sol. Por quê? Porque isso, além de ajudar o cliente a encontrar, isso vai melhorar o resultado de busca, vai melhorar o resultado de recomendação de produtos nos marketplaces, vai ajudar a indexar melhor os seus produtos no Google e em outros buscadores. Eventualmente, se esse produto for enviado para algum comparador de preço, também vai facilitar muito a busca. Então, dentro desses manuais dos marketplaces, tem todas essas informações. Então, realmente, dediquem um tempo para investir nisso. Bom, outro ponto importante é a definição do sortimento que vocês vão oferecer dentro dos marketplaces. Então, tem algumas possibilidades. Os seus produtos podem ser únicos para aqueles marketplaces. O marketplace ainda não trabalha com esses produtos. O que é que isso é interessante? Da visão do marketplace, é excelente, porque é mais um produto para oferecer para o cliente. Isso pode gerar mais tráfego. Mas, por outro lado, também, ainda não é uma categoria que o cliente está acostumado a ir no marketplace para comprar. Isso vai demorar algum tempo para os clientes entenderem que existe esse produto e começarem a buscar dentro dos marketplaces. Mas, não impede nem um pouco que vocês coloquem um sortimento novo. Todos os marketplaces vão adorar que vocês tenham produtos complementares aos que já são vendidos lá. E você pode também ter ofertas de produtos que já são oferecidos. Seja pelo marketplace, quando ele é um vendedor daquele produto, porque você tem a situação do marketplace ser simplesmente um intermediador, como é que ele coloca lojistas terceiros, usa o estoque desses lojistas e disponibiliza para os clientes, ou o marketplace também é o lojista do seu próprio marketplace. Então, nesse caso, você pode colocar produtos que já estão à disposição. E aí você tem que entender se você está colocando os produtos de uma forma competitiva, se o seu preço é melhor, se o seu prazo de entrega é melhor, se a sua condição de frete é mais interessante. Às vezes, a sua condição de frete vai ser mais interessante por uma região, porque você tem o seu centro de distribuição, o seu depósito está naquela região, e para lá você vai conseguir entregar mais rápido e mais barato. Mas, de qualquer forma, é importante colocar todo o sortimento no marketplace. Por quê? Porque existe a situação da falta. Então, às vezes, você, numa situação normal, você não tem um preço tão competitivo, então você pode perder a venda para um outro lojista, mas caso aquele produto fique em falta naquele lojista, você vai ter uma chance muito grande de vender. Por isso que é importante ter todo o seu sortimento, mas, na hora de cadastrar no marketplace, sempre começa pela sua curva A. pelos produtos que são mais vendidos, porque o seu retorno vai ser mais rápido, você vai gerar vendas mais rápido, e isso vai também te ajudar, depois eu vou falar um pouco de atendimento, de avaliação, a conseguir uma quantidade de avaliações que te dê uma posição melhor dentro dos marketplaces. Um outro ponto que eu sugiro bastante para todo mundo é conversar com os marketplaces que vocês ou estão conversando, ou estão negociando para entrar, ou que vocês já fazem parte, para entender que tipo de produto os marketplaces gostariam de ter. Eventualmente, é um produto que vocês, um distribuidor que vocês compram, um fabricante que vocês compram, já tem, e vocês podem usar esse canal para distribuir esse produto. Então, conversem com os marketplaces para entender se vocês podem ajudar com produtos novos, produtos que vocês não trabalham nas suas lojas até hoje, mas que dentro do marketplace eles podem ter um giro muito bom. E é importante também analisar o comportamento de compra do cliente dentro do seu site e dentro dos marketplaces. Então, entender esse comportamento de compra, porque isso também você pode depois balancear a quantidade do que você está comprando, entender algumas tendências que funcionam bem no marketplace, na linha do que eu estava falando antes, de ter produtos complementares. Então, isso é muito comum acontecer. Normalmente, o cliente que entra no marketplace, ele sabe que ele vai ter ali diversas categorias de produtos. Então, é comum ele fazer uma compra, uma cesta de produtos um pouco maior, mas nem sempre só com produtos das lojas de vocês. Ele vai pegar produtos de diversos lojistas e vai compor a sacola dele. Mas é importante entender esse comportamento de compra que pode ser diferente. E fazer teste. Então, o marketplace, ele permite ali que você compre uma quantidade pequena ali de um sortimento, coloque ali no site e veja se está funcionando. Então, você pode ficar o tempo todo ali testando alguns produtos para ver a aceitação dos clientes dos marketplaces e, a partir desses insumos, entender o que faz sentido comprar ou o que vocês vão parar de vender também. E como tem muito tráfego nos marketplaces, se por algum motivo não tiver uma saída e tal, vocês também podem fazer promoções e conseguir gerar aquele estoque para não ficar parado. E aproveitando para falar sobre a gestão do estoque, esse é um ponto muito importante para vocês garantirem que, assim, vocês têm estoque do que vocês estão vendendo, não correr o risco de vender o que não tem estoque, porque isso vai atrapalhar a imagem de vocês dentro do marketplace, os clientes vão avaliar vocês negativamente e isso também vai diminuir a relevância que vocês têm dentro do marketplace, a forma como vocês vão aparecer. Isso eu vou falar agora, na sequência, um pouco sobre atendimento. Então, o próximo ponto é exatamente esse, atendimento. A reputação de vocês é muito importante no marketplace. E a reputação, ela é muito baseada na avaliação que os próprios clientes fazem das compras nas suas lojas dentro do marketplace. Por quê? Porque o mais comum é que depois que o cliente faz um pedido e chega o prazo de entrega, eles recebem uma pesquisa de satisfação avaliando como foi a compra na sua loja. E essa avaliação, ela é normalmente usada num algoritmo para definir se você vai aparecer primeiro dentro de uma página de produto, por exemplo, ou na busca de um marketplace. Então, normalmente, os marketplaces, eles se diferenciam, alguns agrupam as ofertas de um mesmo produto na mesma página e outros fazem ofertas separadas. Mas, nos dois casos, a sua nota, a avaliação que o cliente dá é o fator principal para você aparecer primeiro. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso, porque, às vezes, você vai ter, inicialmente, uma venda enorme no marketplace, mas, se os clientes avaliarem mal vocês, rapidamente, vocês vão perder relevância e todas aquelas vendas que vocês tiveram, aquela empolgação inicial, pode ir por água abaixo e vai demorar um tempo para vocês conseguirem reconstruir essa credibilidade, essa reputação que vocês têm. Cada marketplace vai ter um critério, vai ter uma nota, um indicador para definir quem vai aparecer primeiro e por quê. Então, recomendo também que vocês conversem com os marketplaces para entender melhor como que cada um gerencia essas regras, mas o ponto fundamental é você ser bem avaliado. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Outros pontos que influenciam na sua reputação dentro do marketplace é a quantidade de contatos que vocês têm, que vocês recebem nas suas vendas. Então, isso é um fator importante e, principalmente, a quantidade de reclamações. Então, esse é um número que tem que estar muito controlado. Em geral, os marketplaces informam para vocês quais são esses números. Em relação a time de atendimento, quando entrar no marketplace, você já tem que ter isso pensado de antemão. A chance das suas vendas aumentarem é enorme. E aumentando as vendas, é comum que você tenha algum problema de operação, isso vai gerar contato. Então, você tem que ter uma equipe ali dedicada para atender marketplace e que responda rápido para os marketplaces. Porque se você não responder rápido para os marketplaces ou para os clientes dos marketplaces, você vai acabar sendo penalizado por isso também. E o outro ponto, tendo dificuldade, é comum também que os marketplaces tenham como, tenham uma equipe que possa ajudar vocês. seja dando uma apostila de como melhorar o atendimento, em alguns casos até recebendo vocês dentro da empresa para fazer um workshop, para dar uma ajuda. Então, assim, não tenha um receio de pedir ajuda para os marketplaces, porque é de total interesse do marketplace que você se organize, que você consiga fazer um bom atendimento, porque o seu crescimento, naturalmente, vai ser também o crescimento do marketplace. E muito cuidado com essa parte de atendimento, muito cuidado com o nível de serviço, porque em alguns marketplaces, isso pode ser um fator para suspender a sua loja ou até mesmo desligar da plataforma de vendas, do marketplace. Então, tomem bastante cuidado com isso. Vamos passar agora para o próximo tópico. Não está atualizando aqui, já atualizou aí? Vamos lá. Então, o próximo tópico é o frete. Então, todo mundo sabe que o frete é um dos fatores mais importantes de decisão de compra dos clientes. Então, isso é um fator importante para gerar a venda e um fator que influencia também diretamente no seu nível de serviço, no seu atendimento, que era o que eu estava comentando antes. Então, o principal ponto aí é a escolha das transportadoras. Então, você precisa ter backup. Não dá para trabalhar só com uma transportadora. Então, quando você está com tudo na mão de uma transportadora, pode acontecer uma greve, pode acontecer algum problema em uma região. Então, é fundamental investir tempo nisso, ter opções para fazer esse transporte. E a partir do momento que você tem as transportadoras adequadas, você tem que entender como que você vai passar essa informação, a informação de qual vai ser o teu prazo de entrega por região e qual vai ser o teu custo de frete. O quanto que você vai cobrar. Então, como eu falei, o custo e o prazo vão ter uma influência direta nas vendas, mas também você tem que tomar cuidado para não passar prazos muito curtos, que depois você não vai conseguir cumprir. Isso vai gerar uma avaliação negativa dos clientes e que vai refletir numa pior nota e você perder relevância dentro do marketplace. Então, normalmente você tem três formas de passar para o marketplace como que você cobra e em quanto tempo você entrega. Um é montando uma planilha, uma tabela, e cada marketplace tem o seu formato. Ali você vai informar faixas de CEP, faixas de peso e quanto você vai cobrar. Esse modelo, ele é um pouco mais limitado, porque você precisa fazer uma atualização, você vai ter que subir de novo, ele não consegue contemplar todas as regras possíveis de frete que você possa ter no seu site, mas é um modelo, de novo, que funciona e que para começar no marketplace pode ser um caminho interessante. Você pode também ter a sua plataforma de loja integrada com o frete dos marketplaces. É importante perguntar também. Então, a minha... Perguntar para a plataforma, a gente consegue integrar o mesmo frete que eu exibo no meu site para exibir no marketplace? Também é uma opção. E assim como surgiram os integradores que eu falei lá de marketplace, existem integradores de frete. Então, são empresas especializadas em gerir planilhas de transportadoras, sistemas de transportadoras. Então, principalmente quando você trabalha com mais de uma transportadora, pode ser interessante usar essas empresas. Porque o que elas fazem? Elas pegam esses diversos sistemas ou planilhas das transportadoras, reúnem num sistema único e ali você consegue colocar uma série de regras de frete. Ah, então eu quero fazer frete grátis para uma determinada região. Eu quero cobrar um pouco mais para outra região. Dependendo do peso, eu vou cobrar mais ou menos. Então, você consegue fazer essa administração centralizada. E esses integradores, eles se plugam também direto nos marketplaces e eles normalmente têm um tempo muito bom de resposta. Então, pode ser um caminho bom também para resolver essa questão do frete. E por fim, para terminar o tópico frete, alguns marketplaces têm sistemas próprios de frete ou transportadoras próprias ou parceiras que eles trabalham. Então, é uma opção para vocês também sempre perguntar para o marketplace se você tem alguma solução de frete, alguma solução de transporte, de logística. E o marketplace vai te apresentar o que está à disposição para você também. Então, pode ser um outro caminho. E quando é uma solução já do marketplace, é uma solução que já está mais integrada. Bom, o próximo tópico aqui é marketing. Então, quando todos os outros pontos que eu falei já estão resolvidos, seus produtos já estão à disposição, a gente entra no passo de divulgar esses produtos para os clientes. Então, dentro dos sistemas dos marketplaces, muitas coisas, muitas divulgações já vão ser feitas automaticamente. Então, a partir do comportamento de compra dos clientes, a partir das páginas que eles visitam, os produtos de vocês já vão entrar nesses modelos de recomendação, nos modelos de busca. Mas é comum também que os marketplaces façam campanhas, seja em datas comemorativas, dia das mães, dia dos pais, todas as datas importantes para o varejo, Black Friday, que está vindo aí daqui a duas semanas. Então, é importante que vocês entendam esses calendários promocionais. Caso vocês não tenham recebido isso, ou não recebam via o sistema administrativo, ligar para o marketplace, pedir esses calendários, entender como vocês podem participar dessas campanhas. Isso é fundamental. E também, o outro lado, você no teu site, você faz as suas campanhas. Você sabe os produtos que estão com valor interessante. Você pode estar fazendo um dia especial de alguma linha, de alguma categoria. Então, os marketplaces sempre vão gostar de saber disso. E você tem a liberdade de informar essas campanhas. Nem sempre vai ser possível aproveitar, mas é muito bom para criar esse relacionamento. E quando conseguir encaixar uma campanha, isso pode gerar um resultado de venda muito bom para vocês. O outro ponto, quando o marketplace está fazendo uma campanha promocional, é comum que os prazos para mandar essas informações, mandar os produtos, sejam muito curtos. Porque a dinâmica do varejo é uma dinâmica que tudo é muito rápido, tudo é para ontem. Então, fiquem bem atentos nesses prazos para não perder a oportunidade. E, por fim, tudo o que eu falei aqui foram opções que não teriam custo necessariamente para o lojista. Mas, alguns marketplaces também oferecem a possibilidade de você fazer uma campanha de marketing que você vai pagar por isso. Então, digamos que você quer atingir um público específico de uma região ou compradores de um determinado produto e você quer mandar um e-mail marketing para essa base. Alguns marketplaces oferecem isso. Ou você quer colocar um banner na home de um grande site que é um marketplace. O marketplace tem essa possibilidade de fazer também os planos de mídia. cada um tem o seu modelo, tem o seu formato, não existe um padrão, mas é algo que também vocês podem correr atrás e pode fazer bastante sentido porque você não fica dependendo de ter a oportunidade ou estar no momento do calendário promocional que o teu produto faz sentido para a estratégia de comunicação do marketplace. Você vai conseguir pilotar isso. Tem um custo, mas vale testar. Você pode começar com um plano mais simples e evoluindo para planos maiores à medida que o resultado for vindo. Então, gente, essa é uma geral. Assim, eu procurei passar por dicas bem diretas. São pontos que podem ajudar vocês a vender muito. Cada tópico desse, como eu falei, a gente poderia ficar falando aqui duas horas. Mas acho que a ideia foi dar esse overview. E agora eu queria abrir para perguntas para vocês também, para a gente poder aprofundar no que interessa mais para vocês. Eu vou começar aqui pelas perguntas que já foram feitas e aí vocês podem começar a colocar mais aqui. Então, a primeira pergunta aqui foi da Aline, que ela pediu para explorar um pouco mais os custos de integração. Ok. Então, isso varia muito. Você pode ter uma plataforma que cobra para você integrar. Naturalmente, os integradores, as empresas que são focadas nisso, elas vão te cobrar, porque essa é a única fonte de receita. O que você tem que analisar é se esse custo vai trazer para você um benefício que seja significativo. Em geral, é interessante, porque imagina você ter que administrar um marketplace, entrando cada um em um portal diferente, com logins e senhas diferentes. Você vai ter que ter uma gestão de estoque que vai ser complexa. Então, quando você trabalha com integradores, isso vai te facilitar. O custo tem os dois modelos. Tem empresa que cobra custo fixo, que cobra uma mensalidade e cobra também um variável que pode ser fixo ou uma comissão em cima do pedido. Tem empresa que vai cobrar só mensalidade. Então, isso varia muito. Realmente, você tem que entrar em contato para o frete a mesma coisa. E o que eu sugiro? Coloca no Google lá, integrador de marketplace, hub de marketplace, integrador de frete, gestão de planilhas de frete. Ali vai aparecer todos os fornecedores e você vai conseguir cotar com todos. Acho que é fundamental fazer essa cotação, entender os diferenciais de cada um, mas os modelos são variáveis. É diferente de quanto cobra o marketplace, que é sempre uma comissão por venda. Deixa eu pegar a próxima pergunta aqui. Ok. Outra pergunta da Aline, que é sobre a avaliação, o peso que é dado para cada critério. Isso vai variar sempre nos marketplaces, mas o que eu posso falar é que, assim, a nota que o cliente dá é um fator muito importante. Esse vai ser sempre, ou vai ser um peso muito importante, ou vai ser um pré-requisito. Se você não tiver uma nota mínima e uma quantidade mínima de avaliações, você não vai conseguir aparecer na frente dos demais lojistas. E, claro, a parte de o preço vai ser sempre também um fator fundamental. Então, isso vai variar muito de marketplace para marketplace, mas esses dois fatores vão ser sempre os que têm o maior peso. E o terceiro, que alguns marketplaces estão começando a fazer, é a parte de frete. Então, não adianta também você ter um preço espetacular, só que você vai entregar em 60 dias. Então, é importante também olhar esse critério frete com carinho para não impactar nos demais. Vamos lá. Quanto aos SLA's, a mesma coisa, também vai variar, mas eu diria que, assim, um número bom para você buscar de avaliação dos clientes é pelo menos 80% de satisfação. Então, se a nota vai ali de 1 a 5, você buscar nota de 4 para cima. Então, satisfação acima de 80%, ele te deixa no jogo. Qualquer coisa abaixo disso, você vai começar a ser prejudicado. E o número de, por exemplo, contatos por pedido, uma taxa, o contact rate, que a gente chama, ele tem que ser abaixo de 30%. Então, a cada 10 pedidos, menos de 3, tem que gerar contato. Esse é um número que a gente considera interessante aqui e que vai te ajudar também a ser bem-sucedida dentro do marketplace. Bom, custo fixo, variável, a gente já falou. Os maiores marketplaces atualmente. Então, a gente tem, claro, aqui da B2W, né? Então, que o marketplace está disponível dentro da Americanas.com, do Submarino e do Shoptime. A gente tem o marketplace da Senova, que tem outras marcas lá. Tem o Mercado Livre, que é um marketplace que começou muito forte com a parte de venda de pessoa física, mas também trabalha com empresas. Então, e o Walmart também tem marketplace lá. Então, eu diria que esses são os 4 maiores hoje. Vamos lá. Se nós indicamos empresas, ressociono manual de integração. Então, a nossa política na B2W é de informar quais são as empresas que são homologadas. Então, essa plataforma tem, ela está homologada no nosso sistema. Esse integrador está homologado. Esse integrador de frete está homologado. Então, a gente não indica diretamente, porque a gente tem uma política aqui de ser neutro, trabalhar com todas as que forem possíveis, mas a gente diz quem está apto a trabalhar com a gente. Daí, em geral, essa é a política também do mercado. do mercado. O que mais, gente? Tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta? tem mais alguma coisa? Bom, não entendi a pergunta do Fábio aqui, se puder explicar um pouco melhor. Sobre a pergunta da Aline, então, a faixa que tem variado de comissão é em torno de 14% a 20% do valor da venda total, do pedido total, que é o valor do produto, mais o valor do frete. Então, isso pode variar um pouco dependendo das condições de parcelamento que o Marketplace oferece. Então, tem Marketplace que vai falar para você, olha, você tem que seguir a minha condição de parcelamento geral, ah, então eu parcelo em até 12 vezes. Isso naturalmente vai impactar na comissão que é cobrada para você. Tem Marketplace que vai te dar a opção, ah, eu não quero oferecer compra parcelada, eu quero parcelar em 6 vezes e por aí vai. Então, isso vocês têm que identificar com cada Marketplace. Bom, sobre lojas bem-sucedidas, claro que a gente não divulga informação de nenhum lojista nosso, essa é uma informação confidencial que a gente não pode passar. Eu entendo que lá no site do e-commerce Brasil tem alguns cases de Marketplace, mas assim, a gente vê casos bem-sucedidos naquelas diversas frentes que eu comentei no início. Então, tem lojas que são pequenininhas, que vendem produtos muito específicos e conseguiram aumentar suas vendas enormemente dentro dos Marketplaces. A gente tem fabricantes que vendem direto, que também conseguem complementar o sortimento, porque nem sempre os lojistas compram todo o sortimento de um fabricante. Quando ele está direto no Marketplace, ele consegue oferecer toda a linha de produtos deles. E também muitos casos dos distribuidores, que não tinham esse canal para vender direto para o cliente final. E com o Marketplace, conseguiram facilmente, como eu falei, sem um investimento inicial significativo, às vezes até zero, atingir o cliente final e começar a gerar muito mais os produtos. Bom, em relação à pergunta do Fábio, ainda não sei se eu entendi, tá? Se eu não tiver entendido, me corrija, por favor. Sobre o custo do frete, se a faixa dos produtos é maior do que R$200,00. Não necessariamente. A gente tem, no nosso Marketplace, tem parceiro que vende produto de R$0,10 e vende. Por quê? Porque às vezes você não encontra uma loja física, você está numa região que não tem ninguém vendendo. Então, eu já vi pedido aqui de R$2,00 de produto e o frete era R$35,00. Então, depende muito da necessidade do cliente. É bem variado mesmo. Bom, em relação à forma de se candidatar a vender nos Marketplace da B2W, não quero fazer propaganda aqui de forma alguma, mas nos nossos três sites que tem Marketplace, Americanas.com, Submarino e o Shoptime, se você digitar o URL, então, www.americanas.com.br, barra Marketplace, tem um site específico falando sobre o nosso Marketplace, com um formulário para vocês preencherem e esse formulário cai numa equipe de análise que vai convidá-los para participar do Marketplace ou informar que no momento não vai ser possível por algum motivo e retornar a fazer esse contato com vocês daqui a algum tempo. Então, isso pode ter um pouco de demora nessa resposta, pelo volume, como eu falei, porque é um segmento novo, que está crescendo muito, que tem muita demanda. Então, nem sempre a gente e os outros Marketplace também conseguem responder na velocidade que a gente gostaria, mas convido todo mundo aí a conhecer o nosso e os demais, acho que o segmento de Marketplace pode agregar muito valor aí para todo mundo. Em relação a documentos, também varia muito, isso é caso a caso, então, sugiro aí realmente fazer a inscrição lá, que depois vocês vão receber a lista de quais os documentos são necessários para vender. Essa pergunta é da curva de vendas, não entendi, se puder explicar um pouco melhor. Ok, em relação às exigências, em geral, a gente está aberto para lojistas que já tenham a loja pelo menos um ano, porque eles consideram que é um período que muita coisa já foi testada, aqueles problemas iniciais já foram resolvidos. não existe nenhum mínimo e nenhum máximo de SKUs, então a gente tem lojista que vende 10 produtos e tem lojista que vende mais de 100 mil produtos com a gente, então isso não é um problema. Deixa eu ver se eu entendi, Carlos, aqui a sua pergunta. Seria, por exemplo, você é um lojista do Marketplace e você quer oferecer no seu site produtos de outros lojistas, é isso que você quer virar um Marketplace? Perfeito, agora não entendi, os produtos da B2W ou de outra empresa que também... Bom, no momento isso não está disponível, não existe uma previsão para que isso aconteça, mas claro que quando for um momento a B2W vai divulgar para o mercado como isso funcionaria. O que nós temos hoje é o nosso módulo de afiliados. Então você pode ser um afiliado da B2W e exibir anúncios nos seus sites. Então a gente tem um site de afiliados, afiliados.com.br, que lá você pode entender como você pode divulgar os produtos da B2W no seu site e ganhar uma comissão em cima disso. Mas é um modelo diferente do Marketplace porque o cliente não fecha o pedido, o produto não vai para o seu carrinho, ele não paga para você. Ele vê a oferta do produto, ele clica e ele é direcionado para alguma marca da B2W e faz a compra lá. Mas é uma oportunidade também gigante de conseguir uma receita adicional para o teu site. Em relação ao tempo de subida, ele varia muito. Então depende de como está a fila do Marketplace em um determinado momento. O que a gente tem tentado fazer aqui é subir em até 15 dias, mas isso realmente pode variar. A ideia, é claro, é que a gente consiga chegar em um modelo que seja o mais instantâneo possível, porque quanto mais rápido o produto está no site, mais rápido vêm as vendas. A pergunta é da Fátima aqui, a Fátima é revendedora e os fornecedores também estão no Marketplace. Você pode se diferenciar de várias formas. Então, não necessariamente porque seus fornecedores estão no Marketplace, que eles vão ter um preço de venda melhor. Isso depende muito da negociação que você faz com eles. O outro ponto é que você pode ter condições melhores de entrega. Você pode entregar mais rápido, você pode entregar mais barato. E, naturalmente, você vai trabalhar com diversos fornecedores. Então, você vai ter como produzir essas campanhas, ter um sortimento mais adequado para os clientes. Em relação à pergunta da Fernanda, desculpa que eu acabei também partindo do princípio que todo mundo já conhecia o modelo. Então, vou dar um passo para trás, peço desculpas mesmo. O Marketplace é uma plataforma que normalmente é de algum outro e-commerce, multidepartamento, que já tem uma marca muito forte. Então, vou dar o nosso exemplo aqui, Americanas.com. Ela abriu o site dela, a plataforma dela, para que outros lojistas possam vender os seus produtos. Então, você tem lá uma loja de pet shop, uma loja de vinhos, uma loja de produtos para bebês. Você cadastra os seus produtos dentro desse Marketplace. O Marketplace, no caso do exemplo, Americanas.com, exibe os seus produtos lá. E o cliente pode comprar produtos da sua loja, da loja de vinhos, da própria Americanas, num único carrinho, e resolver a vida dele ali num único site, que ele já confia, que ele já passou o cartão de crédito dele ali algumas vezes, que ele sabe que se ele tiver algum problema, ele vai ter acesso à equipe de atendimento daquele Marketplace para solucionar os problemas dele. Então, para você, é um grande canal para você acessar um tráfego gigantesco que esse Marketplace possa te oferecer. não sei se ficou claro aí como é que é o modelo. não sei se ficou claro aí. Vamos lá, então. Mais uma pergunta para a gente fechar. Ok, vamos lá. Então, eu vou responder essas duas e a gente fecha. Primeira pergunta aqui do Aziz. O que muda no caso de um Marketplace de pessoa física? A única diferença realmente é que você está comprando de um indivíduo, mas normalmente você vai ter todas essas avaliações. A sua reputação dentro desse Marketplace como pessoa física também vai ser fundamental para aparecer primeiro, para ter mais relevância, mas é basicamente isso. E, para terminar aqui, pergunta da Aline. Por quais motivos vocês desligaram algum parceiro? Então, o motivo é o nível de serviço. Então, a gente não pode colocar um parceiro e ele, o tempo todo, não cumprir com o prazo de entrega, não responder nos tempos adequados para a nossa equipe de atendimento, de saque, ou, por exemplo, vender muitos produtos e não ter o estoque para entregar. Então, um parceiro ser desligado do Marketplace vai estar sempre relacionado ao nível de serviço dele, porque o objetivo final é atender bem o cliente. Então, o Marketplace nunca vai querer fazer a venda só pela venda. Ele vai querer fazer a venda, atender bem o cliente, para o cliente ficar satisfeito, fidelizado e voltar a comprar dentro do Marketplace. Bom, pessoal, deu a hora aqui, infelizmente. Queria agradecer novamente a todos pela presença. Espero ter ajudado. Vamos, com certeza, marcar outros mais para frente. E queria também sugerir que vocês acessem cada vez mais os webinars, cada vez mais o conteúdo e os eventos do e-commerce Brasil e de outras fontes sobre e-commerce. Tem muito material sobre Marketplace também disponível na internet. E quem tiver mais conhecimento vai, com certeza, se destacar. Então, obrigado, um abraço e boa tarde para todo mundo.